Olha, hoje de manhã foram lançados dois aplicativos que podem facilitar a vida dos paranaenses. Tanto aqueles que precisam de algum serviço, quanto aqueles que tem algo pra doar. Muito interessante essa reportagem. Olhando a tela, libera. Os dois aplicativos tem o mesmo objetivo, usar a tecnologia para resolver problemas. O Paraná Serviços é uma espécie de catálogo em que os prestadores se cadastram. O Paraná Serviços é um aplicativo que o pintor, o eletricista, o marido de aluguel, o diarista, são mais de 100 categorias de trabalhadores autônomos que podem ser encontrados pela ferramenta e os contratantes que podem encontrá-los da mesma maneira. Da mesma forma funciona o Paraná Solidário. O Paraná Solidário é uma forma de doadores de alimentos, vestuário, eletroeletrônicos, encontrarem entidades beneficentes que estão necessitando exatamente daquele tipo de doação na região. Além dos aplicativos, o evento no auditório da prefeitura também marcou o lançamento do agendamento pela internet do seguro-desemprego para a agência do trabalhador de Maringá. A ideia é facilitar a vida da população. Hoje nós estamos monitorando isso, aqui começará sempre para o dia seguinte, ele faz o agendamento no dia 10 e é atendido no dia 11. E a partir do momento que essa procura aumente, nós aumentaremos também o nosso quadro funcional para sempre estar atendendo no dia seguinte. Não queremos mais fila nas agências do trabalhador, porque nós precisamos e estamos trabalhando por determinação do nosso secretário e em melhoria na qualidade do nosso atendimento.